Comece o ano com um notebook que acompanha sua produtividade. Garanta alta performance para sua empresa com o Dell Vostro. Vostro 3500 com 4GB de memória, 500GB de HD e revestimento premium em alumínio por apenas 1.849 em até 10x sem juros. Ligue para 0800 722 3400 e garanta produtividade total para sua empresa. Ligue para 0800 722 3400 e garanta produtividade total para sua empresa.